Ah, Lívio, quem sabe faz ao vivo e nós fazemos ao vivo, quer saber, 19 anos fazendo isso aqui. A minha equipe já ajeitou lá e a gente vai dar continuidade mostrando essa matéria linda. Solta o VT, menino. Um teresinense que tem 43 anos de pura arte, Lívio Lima é este homem que carrega em si toda a leveza. Leveza que ele adquiriu em 1989, quando iniciou os estudos de dança na Escola de Dança do Piauí. Se apresentou antes de tudo no balé popular do Piauí e nos anos 90 mudou-se para São Paulo, onde participou de vários cursos e ingressou em companhias renomadas no mundo do balé brasileiro. Entre elas, as companhias de dança balé estágio e a dança contemporânea e neoclássica Quartier Latam. Atualmente integra o casting do Teatro Municipal de São Paulo, participando das temporadas líricas de óperas sob direção do maestro John Nashlin. Lívio Lima é o nosso homenageado de hoje do quadro Gente de Expressão. E para conhecer um pouco mais da história desse homem que se expressa nos palcos, Lívio Lima, eu vim até o Teatro 4 de Setembro, no centro de Teresina, conversar com ele mesmo. Lívio, obrigado por estar aqui com a gente, participando aqui dessa entrevista. E eu pergunto logo para você, como começou a sua paixão pela dança? Eu dancei no balé popular, foi quando eu descobri o movimento, foi quando eu descobri essa afinidade com o movimento. E daí eu tive um balé estágio, eu esteve aqui em 88, e eu decidi então que era essa carreira que eu queria seguir. Como você é bem conhecido no Brasil inteiro nessa área, você foi convidado em 2008 para realizar um trabalho social no Paraná. Que trabalho foi esse? Esse trabalho no Paraná foi, depois que eu passei por essa fase profissional nos palcos, nas companhias de dança no estágio, nas companhias de dança de diadema, dançando e viajando pelo país, eu tive uma fatalidade que não é drama, mas todo mundo passa por isso. A minha mãe faleceu, foi para perto do Papai do Céu, e aí eu achei que nesse momento tudo isso ia se acabar. E resolvi me fechar, resolvi parar de dançar. E aí eu tive um convite da senhora Vera Laffer e do Espaço Estúdio 3 Companhia de Dança, que hoje é onde tem a Companhia de Dança, para liderar um projeto social no Paraná, dentro da fábrica da Clabin, que é uma fábrica de papel e celulose, onde eu dava aulas diárias para filhas de colaboradores. Eram mais de 250 crianças, e no último ano eu já estava dando aula para as mães dessas crianças também. Falando em aulas, você foi aluno de Eli Batista, o saudoso Eli Batista. Fui. O Eli foi uma pessoa que, por muitos momentos, ele não só me ensinou dança, ele me ensinou a não desistir, ele me ensinou a persistir, na verdade, inclusive interferindo junto à minha família, quando em alguns momentos isso parecia duvidoso no sentido financeiro, porque as pessoas se perguntam se a gente vive disso, né? Qual foi o espetáculo que você participou, que sentiu maior aproximação, aproximação consigo mesmo, no momento de se expressar? Tiveram vários espetáculos, mas esse, que foi o Movimento Armorial, que é um movimento que aconteceu, promovido pelo... não promovido, mas que o Ariano fez parte e que vários artistas pernambucanos fizeram. Nós dançamos desde as Baquianas, de Vila Lobos, ao Pavão Misterioso, que é uma literatura de cordel, que é uma historinha que a atrição isolda. Então, o trabalho, ele tinha essas duas vertentes. E a estreia dele foi feita para o Ariano, para que ele nos dissesse que nós estávamos sendo coerentes ou não ao que ele pensa em relação àquilo. Então, isso foi muito emocionante, porque a gente fez a estreia no Teatro Santo Isabel, em Recife, para ele. E ele nos classificou como uma seleção de futebol profissional, mas que estava naquele momento jogando arte. Eu agora acabei de dar um curso, estou ainda dando curso na Escola de Dança do Estado, a convite da FUNDAC, do Cheivan Lima. E passaram 90 crianças por mim durante duas semanas. E essas crianças estão todas a caminho de uma carreira profissional. E aí, eu me pergunto, e te pergunto, e pergunto para todo mundo, o que nós poderíamos fazer para que essas crianças fossem encaminhadas para isso, né? Como é que é você em cena, num palco, diante de uma plateia? Como é que você se sente? O que é que a dança traz para você? O sentimento naquele momento? É minha casa, né? É onde eu me sinto 100% livre. Não tem outro lugar. É onde eu sempre quis estar. E a minha vida toda, se você quiser me conhecer, você vem até o teatro, ou você me vê em um palco, e aí você vai ver o meu olho. E como você está vendo agora, ele brilha. E é isso que me alimenta. Enquanto eu puder, eu estarei nele me mexendo. Não é o ritmo nem os passos que fazem a dança, mas a paixão que vai na alma de quem dança. Augusto Branco. Eu acordo para dançar e durmo para descansar, para acordar, despojo de novo para dançar. Eu gostumo dizer que Deus é generosíssimo comigo quando me transformou em um apresentador de televisão para fazer um programa que valoriza a arte e a cultura do Piauí exatamente para eu poder levar você às histórias como é a história do livro Lima. Que me emociona muito, porque eu conheço a trajetória, porque eu antes de fazer televisão e ser o apresentador de valorizar a arte do Estado, eu já ficava nos bastidores dessas pessoas participando, ajudando, de certa forma, a eles chegarem aonde chegaram. Assim como amigo, ajudando a fazer uma maquiagem e coisa parecida. Lívio, parabéns pelo cara que tu é, mas não para por aí não. Eu vou mostrar para ti, alguém vai dizer para você por que você é gente de expressão na tarde do sábado maior. Vamos ver? Falar do livro é falar sobre tudo de bom, que é o amor, a paz e a dedicação. Ele se dedica muito à profissão que Deus deu para ele. E que ele foi a São Paulo, ele era menor de idade. Até hoje ele se encontra lá com muito sucesso, graças a Deus. Que Deus dê a ele tudo de bom, pois ele merece, porque ele é um guerreiro. Beijo, livro. Te amo. Essa é a história do Lívio Lima, esse grande bailarino que o mundo conhece e respeita, que participa das maiores companhias de dança do mundo. E ele está aqui hoje sendo homenageado no sábado maior. Você não precisa falar nada não, só chorar. Porque é bom chorar quando a gente está feliz. Mas uma pessoa vai dizer por que você é gente de expressão na tarde do sábado maior. Vamos ver. O Lívio saiu daqui muito novo, ainda adolescente, para ganhar o mundo. Ele sempre gostou da profissão dele, de bailarino, de teatro, essas coisas. E eu acredito que ele hoje conseguiu o seu objetivo e retornou aqui a essa cidade, onde ele presta serviço, ele trabalha ensinando aquilo que ele aprendeu. E era isso que sua mãe queria, era isso que ela se dedicou, ela ajudou muito ele, apoiou. Então eu acho que ele hoje está satisfeito, ele está realizado com o seu trabalho. E por esse motivo não poderíamos relembrar a sua genitora, porque eu acredito que ela nesse momento está junto à sua pessoa e aplaudindo aquilo que ele melhor fez e que ele faz. É isso aí, mas não para por aí não. Continue se emocionando, porque nós estamos felizes, porque temos que ter uma oportunidade de contar a sua história para milhares e milhares de telespectadores. Mais uma pessoa vai dizer por que você é gente de expressão na tarde do sábado maior. Vamos ver. Nós nos conhecemos há muito tempo atrás e foi uma época onde fazer produção aqui no Piauí era fácil e ao mesmo tempo era um sonho, né? E ao mesmo tempo tinha dificuldade muito grande, mas nós éramos muito unidos, né? Tínhamos muitos amigos e aqueles amigos eram sempre artistas, né? E o Lívio foi sempre um deles, né? Hoje eu encontrar o Lívio em São Paulo e o Lívio ser um bailarino renomado, o Lívio estar fazendo ópera, o Lívio ser ator para mim é uma coisa assim muito gratificante, né? Porque faz parte da minha vida. Eu queria dizer para ele que eu estou sempre aqui no Piauí, na terra que é dele. O Piauí abraça o Lívio hoje como filho, como sempre foi e sempre será. Que hoje na minha casa estamos vivendo momentos mágicos com ele, né? Fomos à Barra Grande, ele viajou para também ser plateia do Circuito Cultura Viva. Então ele é um amigo, irmão, daqueles que eu não preciso fingir. Eu não preciso não chorar perto dele. Eu posso chorar, eu posso sorrir, eu posso brincar, eu posso gritar, eu posso pular. Então o que eu tenho a dizer sobre o Lívio? É que eu amo o Lívio, né? E que sempre que ele quiser vir ao Piauí, eu estarei sempre aqui de braços abertos esperando por ele. Lívio, nunca fique longe daqui. Sempre que você quiser e sempre que você sentir a falta daqui do Piauí, é só você dizer assim, eu quero ir. Dito e falado, é isso, é uma homenagem ao grande bailarino que é renomado, conhecido internacional. As grandes companhias de dança do mundo, esse cara já dançou, ele participa de grandes projetos culturais. E mais uma pessoa vai dizer por que que tu é gente de expressão na tarde do sábado maior. Vamos ver. Tô muito feliz de estar aqui prestando essa homenagem pra você. Olha, eu tenho muito orgulho de onde você está. Você é uma estrela, você trilhou um caminho muito difícil pra chegar onde você está hoje. Só nós que somos da sua família sabemos quanto foi doloroso todo esse caminho. Mas Deus, ele tem colocado você nos lugares onde você merece estar. Tenho orgulho de ser sua sobrinha. De ter no meu DNA o mesmo DNA que o seu. Minha vó, Terezinha, ela tá lá no céu pertinho de Jesus. Vendo que plantou uma boa semente que tá dando ótimos frutos. E eu tenho certeza que Deus vai te colocar em lugares ainda mais altos. Porque você merece. Um beijo. Te amamos. Eu, Daniel, o Sushi. Beijo, tio. Parabéns. Esta é mais uma pessoa que fala a uma sobrinha do livro direto de Brasília. O que a nossa produção faz assim. A gente queria contar a história desse grande Piauí Efe que faz sucesso no sul do país. No mundo inteiro através das grandes companhias de dança que saiu daqui. Vem pertinho daqui do Monte Castelo para o mundo. Tem mais uma pessoa que vai dizer por que que você é gente de expressão na tarde do sábado. Tu não sabe como eu estou feliz e satisfeito de estar te fazendo essa homenagem. Como Deus é generoso comigo. Vamos ver. Oi, Maninho. Que saudade. Estou aqui para te homenagear, te parabenizar. Você é um profissional maravilhoso, capacitado. Quero te desejar muito sucesso. Estou aqui sempre orando por você e pedindo a Deus para iluminar seus caminhos mais e mais. Muitas felicidades para você. Em tudo que você fizer, eu sei que vai ficar bem feito. Porque você é o melhor em tudo que você faz. Que você dá amor ao seu trabalho. Você faz com carinho. Você é um cara compromissado com sua profissão. Com sua arte. Parabéns, Maninho. Deus te abençoe. Fica com Deus. Te amo. Muitos beijos. Tchau. É isso aí. O livro é emocionado. Essa irmã do livro fala de Brasília para ele aqui. A gente consegue porque a nossa produção é assim. A TV Antena 10 tem um compromisso, o livro, de valorizar a arte e a cultura desse Estado. E eu sou tão feliz que o meu programa é o programa escolhido da casa para fazer isso. E a gente procura fazer direito. Porque a gente precisa botar todos os artistas, como esses meninos que estão aqui, no lugar mais alto. Nós não queremos aparecer. Nós somos o pano de fundo. E os artistas aqui é que tem vez e voz. É que são as estrelas. Nós não somos estrelas de nada. As estrelas são vocês. Olha aqui o troféu do Gente de Expressão da tarde do Sábado Maior. Em nome do Credshop da TV Antena 10. Mais conquista na tua vida. Você merece tudo isso. E muito mais, meu querido, balharino do Piauí para o mundo, Lívio Lima. Depois de tudo isso, já se pregou uma peça, né? Para a doutora, Mariano. Eu só tenho que te dizer que eu vi minha vida passar aqui em pouquíssimo tempo. Eu acho que chorar é legal mesmo e a gente tem que chorar mesmo. E principalmente quando a gente fica feliz. Você sabe da importância de toda essa gente que falou aí. Para mim. Da minha mãe, que você conheceu. Sim. E toda profissão tem essa coisa mesmo de... Se você faz com amor, você vence. Sim. É por isso que você está aqui tanto tempo. E é por isso que vocês aí estão abraçando a música. E eu não sou melhor do que ninguém, não. Eu sou mais um que acreditou e que teve muito amor. Eu acho que o segredo é amor. Sim, sim. Eu fui muito amado. Eu sou muito amado. E é amado. Eu pratico amor. Eu vivo amor. A Soraya é uma irmã. Sim, sim. Que a vida me deu. E que está comigo sempre. Depois que a minha mãe faleceu, eu tive a sensação de que eu jamais ia voltar aqui. Porque a minha família está em Brasília, como você percebeu. Enfim. É só te dizer obrigado. Obrigado, livro. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, você merece tudo isso. Lindo, lindo, lindo. Eu quero agradecer a minha produção pela bela homenagem a esse grande bailarino que é do Piauí para o mundo, que o mundo conhece e respeita. Livio, continua aqui, fica aqui. Eu vou encerrando o programa por conta do horário. Já, gente, obrigado, obrigado. Um beijo no coração. Prazer todo nosso, viu? Vamos ter a vontade de trazer vocês mais vezes aqui. Vamos voltar. A gente vai encerrando o programa por conta também do horário político. A gente faz um programa menor. Mas daqui a 15 dias a gente volta com o nosso programa uma hora e meia, levando o melhor do Intertengente pra vocês. Cuida de você pra mim, que eu te amo. E no próximo sábado a gente volta ao vivo. Sábado maior. Beijo no coração até sábado. Mais um pra vocês. Vamos lá, meninos. Bora. Segura a pressão, hein? O mais um chegou e mais tarde estamos chegando em Campo Maior. Sábado maior. Bora, também eles bora, salu. Vamos trabalhar. E bota o copo pro alto, vamos beber. E nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu já tô cheio de dinheiro, vamos beber. E bota o copo pro alto, vamos beber. E nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu já tô cheio de dinheiro, vamos beber. Iê, 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 iê Segura a pressão, o Mais Um chegou Parabenizar nosso parceiro Marcinho, muitos anos de vida, felicidade, meu jovem Segura a pressão, hein, isso é Banda Mais Um Estouro essa champanhe, que elas ficam loucas Começo a rebolar, com o dedinho na boca Quem tá chapada aí, então levante a mão Vem que tá tudo liberado e hoje eu sou patrão Empina aí novinha, rebola e vem quicando Quero te ver novinha, quero te ver dançando Vem que hoje a noite é nossa, vem porque eu tô ronejo Alô, gai, só traz a pintura que eu tô contindo Tchau